Olá, bom dia! Eu sou a Melanie. E eu sou a Marina. Nós viemos falar sobre o museu. Nós adorámos o museu e queríamos deixar a nossa experiência no museu. Nós adorámos e deviam passar por cá todos os dias, é muito fixe. Todos os dias não, assim também. Sim, todos os dias não, mas passem por cá, isto é mesmo muito giro. Marina e Melanie a terminar. Tchau. Tchau. Beijocas. Beijo.